Aí eu percebi que se eu votasse o presidente poderia fazer o melhor para o mundo. Então eu fui lá, cliquei no botão e votei. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional. Hoje mais cedo, às 7h50, hora de Brasília. Uma ótima noite e até amanhã. Legenda por Sônia Ruberti